Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Silvaldo Martins, só peço que você deixe seu like e clique no sininho das notificações para você estar recebendo vídeo do canal na plataforma. Só lembrando para vocês que aqui tem vídeo todas as semanas. Pessoal, aqui no Android vocês vão puxar a tela aí para o dedo, ok? Aqui, clica aqui nessa engrenagem, clica na engrenagem do Android, vai abrir a tela do Android, vocês vão vir aqui, ó, gerenciamento geral, vocês dão um clique aqui, ó, abriu a tela do gerenciamento geral, vocês vão descer até restaurar, ok? Vocês dão um clique aqui em restaurar, aqui dentro de restaurar vocês vão descer até essa opção aqui, ó, restaurar padrão de fábrica. Só façam isso se realmente vocês quiserem restaurar o Android de vocês, tá? Voltar ele de fábrica. Vou dar um clique aqui em cima dele. Preste bastante atenção o que está escrito no Android de vocês. Todos os dados serão apagados do telefone, incluindo, tá? Conta do Google, sistema, dados de aplicativo e outras coisas que vocês têm instalado aí. Eu tenho esses aplicativos instalados. Se eu fizer a restauração de fábrica, vai apagar todos esses dados que eu tenho aqui dos aplicativos. Como eu não vou fazer, não vou restaurar, então eu não vou perder meus dados que eu tenho aqui nesses aplicativos, tá ok? Só estou fazendo pra mostrar pra vocês como vocês irão fazer caso vocês queiram restaurar o sistema de vocês aí para a versão original de fábrica, tá ok, pessoal? Então, como eu não vou fazer, lógico, vou voltar aqui, vou clicar na seta. Vou voltar aqui, vou fechar, voltar pra tela do meu Android. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês irão fazer no computador. Vocês têm duas opções para estar abrindo aí as configurações do Windows. Vocês vêm com o mouse aqui no menu iniciar, clica com o botão esquerdo do mouse, vocês vão rolar até configurações. Vem, vocês clicam aqui em configurações. Vai abrir a tela das configurações. E também vocês podem estar no teclado, teclando a tecla do símbolo do Windows, mais a letra I de igreja. Também abre as configurações do Windows. Abriu as configurações do Windows, vocês vão procurar por essa opção aqui, atualização e segurança, tá? Dá um clique aqui, ó. Na barra lateral do monitor, tá? Vocês vão procurar por o Windows Update. Vocês vão procurar por um Windows Update. Dá um clique aqui, ó. Vai abrir essa tela também. Aqui vocês podem estar verificando aqui, ó. Autualizações do Windows que vocês utilizam, tá? Verifica para ver se tem atualizações. É muito importante vocês terem que estar verificando a atualização dele, tá? Então, o meu aqui já está atualizado. O meu foi atualizado hoje. Feito isso, vocês vão vir aqui e exibir o histórico de atualização. Então, vocês clicam aqui. Vai abrir o histórico de atualizações que vocês baixaram aí no sistema de vocês. Pra vocês estarem excluindo a atualização do sistema de vocês. Caso vocês queiram, vocês vão vir aqui, ó. Desinstalar atualizações. Clica aqui. Dá um clique aqui em cima. Vai abrir as atualizações. Chegou nessa tela. Vocês com o botão direito do mouse. Aí vocês clicam com o botão direito, sombrinha. E clica com o botão direito. Vai abrir, ó. Essa opção aqui, ó. Desinstalar. Caso vocês queiram desinstalar as atualizações. Vocês podem estar desinstalando. Só peço que vocês tenham bastante atenção. Quando vocês forem fazer a desinstalação no Android, tá? Pra vocês não estarem aí voltando no Android de vocês de fábrica. E perdendo todos aqueles aplicativos que vocês tenham instalado aí. Que vocês deixem aquele like, maroto. Clique aqui no sininho das notificações. Pra vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês. Ficam todos vocês com Deus. E até o próximo. E fui.